Olá, vestibulandos! Aqui quem fala é Célio, coordenador pedagógico da Oficina do Estudante. No próximo domingo, dia 22 de novembro, acontece a primeira fase do vestibular FUVEST. Trata-se do maior vestibular do país, com mais de 100 mil candidatos disputando as vagas na Santa Casa, Universidade de São Paulo, principalmente. É um vestibular dos mais concorridos e que os alunos na primeira fase têm como principal adversário o tempo. São 90 questões de múltipla escolha e são 5 horas de prova, o que dá numa média de 3 minutos e 33 segundos por questão. Os candidatos, portanto, devem ficar muito atentos ao tempo para resolver cada uma das questões. São 90, mas todas elas têm o mesmo peso. E a partir deste ano, os pontos acumulados na primeira fase não são mais somados à nota da segunda. Nesse caso, o importante é conseguir uma pontuação boa, que garanta passagem para a segunda fase, mas não necessariamente uma super pontuação. Então, cuidado, porque muitos candidatos ficam horas e horas tentando fazer meia dúzia de questões, principalmente das matérias de exatas, e isso consome um tempo gigantesco que não vai ser útil, porque ele pode perder pontos em inglês, perder pontos em biologia, perder pontos em língua portuguesa, que seriam tão úteis para ele passar para a segunda fase e talvez entrar na universidade, quanto os pontos de química, física, que são eventualmente matérias prioritárias a eles. Todos devem se preocupar também com o horário. Os portões são abertos às 12h30. Desde hoje, que é dia 16 de novembro, a FUVEST já divulgou os locais de prova para todos os inscritos do seu vestibular. Então, basta consultar no site com o seu número de inscrição ou com o seu nome, onde você vai fazer a prova. Então, abre às 12h30 e o fechamento dos portões acontece às 13h. A FUVEST, assim como todas as instituições grandes que realizam vestibulares, não permitem atrasos. Portanto, 13h, portões fechados e início da prova. Daí, os primeiros candidatos, quem for terminando, pode sair a partir das 16h, lembrando que ninguém pode levar consigo o caderno de questões. A FUVEST deve divulgar as questões no encerramento da prova, portanto, após as 18h. Nós, da Oficina do Estudante, vamos fazer toda a correção e no domingo, a partir das 18h30, estaremos colocando as respostas no site. Até lá e boa prova a todos! Legenda Adriana Zanotto